jantor você tem que mijar na fralda na fraldinha do do pipi lá né no meu carro não vai ficar de cartil 20 minutos vai pensar na vida e refletir mais coisa que a vida não é assim não você acha que você vai chegar lá se eu mijar na rua guarda vai me dar multa pô você não vai ficar de cartil Zou! Volta aqui! Ih, de papai eu não posso ir pra piscina, de papai eu não posso ir pra piscina não. O cara é pra piscina também. O cara é pra piscina também. Que tu dizem, Mulao? Ó. Que é? Você não pode ir pra piscina que eu vou ter uma bobaquina ainda. É. Tu acha que tu tá na Disney? Que tu vai dormir assim na cama assim, ó? Pshu! Ô. Dá atenção, pai, se for contigo. Mas não, pode ralar daí, vai pra tua cama. Bora, pshu! Bora, Zou! Rala! Zou, e fala que tu tomou banho. Tomou banho? Que mamãe deu banho em ela? É, tomou banho, é! Regel. Chega. 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 Obrigado.